Intuitivamente, a gente olha para a realidade do mundo e percebe que há uma certa ordem que o rege. Sim, muita gente já se dedicou a estudá-la e ela se aplica, por exemplo, à esfera da física, olha aí as leis de Newton e a lei da gravidade, que não nos deixa mentir. E tantas outras leis que ordenam a realidade são também, assim, perceptíveis. O povo da Bíblia intuitivamente reconheceu em todas estas coisas o agir de Deus, a sua sabedoria por meio da qual o mundo foi criado e que ordenou a realidade como um todo. O salmista o atesta no salmo de número 104, versículo de número 24, dizendo Que variedade, Senhor, nas tuas obras todas com sabedoria as fizeste. É por isso que para o povo da Bíblia, sabedoria era algo tão caro e que deveria ser buscado como quem busca um tesouro precioso. Sim, porque se percebermos a ordem e bem nos ajustarmos a ela, viveremos bem. E daí já disseram que a sabedoria é a arte de bem viver, buscando harmonia com o mundo que Deus criou e o Deus que criou o mundo.